Bom dia amigo de Uruçuí, bom dia secretário de infraestrutura Ribama Mateus Eu me encontro aqui na rua Giovana Barbosa A convite aqui dos moradores dessa rua Eles estão lhe pedindo para tomar uma providência para consertar a sarjeta dessa rua Que está acabando com o asfalto Eu vou lhe mostrar aí como é que se encontra a rua Giovana Barbosa Dos dois lados está estourado o asfalto O que é que se encontra a rua Giovana Barbosa Essa é a situação da sarjeta da rua Giovana Barbosa aqui no bairro Aeroporto E os moradores pedem aí uma providência Do secretário de infraestrutura Ribama Mateus E um problema cada vez instalou o asfalto Talvez Conprovidência Airline Alimentação Tua Tem lugares aqui que já está bem quase no meio da pista do asfalto os buracos. Se não fizer a sarjeta, a tendência é acabar. Se não fizer a sarjeta, a tendência é acabar. Se não fizer a sarjeta, a tendência é acabar. Olha a extensão da rua todinha. Mas eu vim até aqui, esse comercial aqui, como ponto de referência. Eu encerro essa matéria por aqui.